Olá pessoal, eu sou o Vitor Francisquine e começo agora mais um Universidade Aberta. Hoje falaremos sobre o início da Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate à Prática de Queimadas Urbanas, que já foi iniciada aqui em Araraquara. A campanha é realizada em parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação, a Defesa Civil, vinculada à Secretaria de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública e o DAE. Para debater o assunto, nessa edição especial do Universidade Aberta, eu recebo aqui nos estúdios da Uniara FM, Walter Yost, gerente de Planejamento, Sustentabilidade e Educação Ambiental de Araraquara, Dr. Flávio Arbex, que é médico pneumologista e docente do curso de Medicina da Universidade de Araraquara, Uniara, e o professor de Biologia, também da Uniara, Adriano Marques Gonçalves. Olá, eu gostaria de agradecer a presença de vocês todos. E eu quero pedir primeiro para o Walter falar sobre o início da campanha, como ela é realizada, qual o intuito e quais as medidas tomadas. Eu que agradeço ao convite. Nós realizamos na segunda-feira a conscientização e a sensibilização da população no Terminal de Integração de Ônibus daqui do nosso município. Entregamos também 200 panfletos, material educativo. Também realizamos na Câmara Municipal a apresentação para os vereadores do panorama atual das queimadas urbanas no município de Araraquara. Realizamos com os moradores de associação, amigos de bairros da Associação da Chacra Flora, a Mar Flora, uma palestra, porque aquele bairro foi um dos mais atingidos no ano passado pelas queimadas. Queimadas, vamos acabar com esse sufoco. Também temos um programa que vai ser apresentado na sexta-feira, que é o Programa Inteiro Ambiente da Secretaria Municipal de Educação, que vai versar também sobre como a gente deve fazer para prevenir e combater as queimadas urbanas no nosso município. Então, o objetivo dessa campanha é estartar apenas o início de uma série de outras atividades que serão realizadas ao longo de todo o período de estiagem. que apenas uma semana não será o suficiente para conscientizar toda a população. Então, nós estamos prevendo mais palestras para os alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino sobre o tema também queimadas, vamos acabar com esse sufoco. E estamos abertos à população. Conforme as demandas vão surgindo, a gente vai atendendo e vamos, dessa forma, tentar conscientizar e sensibilizar o maior número de pessoas possível. Pois bem, Walter, eu queria que você falasse agora quais são as principais causas de queimadas urbanas, se elas são intencionais, se tem acidentais também. Então, as queimadas podem ocorrer de diferentes formas. Existem as queimadas criminosas, que a pessoa coloca realmente o fogo no terreno vago, na área de preservação permanente. Às vezes, ela observa um pouco de resíduo, um pouco de entulho e pensa que o fogo é um agente de limpeza. Aí, ela vai atirar fogo nesses terrenos, nesses lotes e acaba gerando um impacto ainda maior, que é a poluição atmosférica. Também existe a negligência. A pessoa está fumando, andando de carro, joga pela janela uma bituca de cigarro. Essa bituca de cigarro entra em contato com a vegetação, que está muito seca nesse período, e acaba também gerando uma queimada. Também existem as queimadas espontâneas. Muito material refletivo que é jogado nos terrenos, nas áreas de preservação permanente, espelhos, garrafas de vidro. O sol, quando incide sobre esses materiais e reflete sobre a vegetação seca, acaba gerando um incêndio espontâneo também. Então, são esses os fatores das queimadas. E também o fator cultural. Infelizmente, muitas pessoas ainda têm o hábito de rastelar em chácaras, lotes grandes, as folhas que caem das árvores, amontoar e fazer e queimar como fonte de limpeza. Isso também é errado. Esse material deve ser encaminhado para a compostagem, porque acaba gerando a poluição atmosférica e essa fumaça acaba indo por quilômetros, atingindo toda uma população. Então, esses são os principais fatores que nós observamos como responsáveis pelas queimadas no nosso município. Certo. E, Adriano, eu queria que você falasse da questão ambiental. Obviamente que a gente tem um impacto grande com o meio ambiente, mas quais são os principais impactos que as queimadas urbanas acabam causando? Interessante a gente pensar que as queimadas urbanas, elas não necessariamente vão se limitar à área em que a queimada se iniciou. Como o Walter bem colocou, o vento pode muito bem levar uma parte desse material, né, particulado, inclusive até outros locais e pela vegetação estar seca naturalmente no outono e no inverno, normalmente esse incêndio pode ocorrer, inclusive em áreas de preservação permanente, causando grandes prejuízos à fauna e à flora. Além, é claro, das pessoas envolvidas, porque um ponto que é importante a gente colocar é que quando a gente pensa, principalmente em educação ambiental, nós precisamos pensar no ser humano inserido na natureza. Então, nós fazemos parte da natureza e é essencial que a gente se compreenda nessa situação. Por isso, como o Walter bem colocou, essas campanhas são essenciais e mais do que isso, elas precisam atingir as pessoas com uma intencionalidade para que nós percebamos que é importante nós mudarmos a maneira como nós nos relacionamos com o meio ambiente e com nós mesmos, porque a gente deve pensar como um ambiente que é socioambiental, na verdade. Então, a questão social vem muito junto com os problemas ambientais que a gente observa. Perfeito. E junto com esses impactos ambientais, né, doutor Flávio, a gente tem o impacto na saúde da população e a estiagem em si já traz doenças e a gente vive um momento de pandemia e epidemia com a Covid e a dengue, né? Com o advento das queimadas, acho que isso se transforma num caos para a gente cuidar da saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Perfeito, né? Acho que a gente está chegando num momento que a gente está ficando muito preocupado com o que virá pela frente, né? Então, na hora que a gente tinha dados da Covid melhorando, veio a dengue, agora a Covid piorando novamente, né? Lógico que com menor gravidade, mas a gente está vendo um aumento no número de casos. E toda época, toda vez que tem essa época do ano, essa sazonalidade, né, outono, inverno, começa a esfriar e ficar seco. Isso piora muito a saúde respiratória das pessoas, né? Porque a via aérea fica mais ressecada, ela perde mecanismos de defesa. Aquelas pessoas que já têm problemas respiratórios crônicos exacerbam os seus problemas respiratórios crônicos. É claro que com o abolimento, né, da queimada de cana, houve uma melhora significativa, né, desses problemas respiratórios na nossa região. Inclusive trabalhos feitos aqui na nossa cidade pelo professor Marcos Arbex, né, que também é docente dessa universidade, em Piracicaba, produtor cansado, mostraram o impacto da queimada de cana. Então a gente tem uma lei que proíbe isso e a gente torce para que não tenha queimada de cana também, além da poluição urbana. Mas o fato é que existe queimada todo ano, né? E infelizmente, a gente vê focos e focos da cidade de queimadas urbanas e isso com certeza piora a saúde respiratória e cardiovascular das pessoas. Então, é importante frisar que quando você tem essa poluição atmosfera causada por queimadas, as pessoas vão internar mais problemas respiratórios, vão ter crise de asma, de bronquite, a crise do enfisema. Elas podem ter mais infarto, mais o AVC, mais derrame. Então a poluição é muito maléfica para a população geral, principalmente aqueles que já têm doenças crônicas, respiratórias ou cardiovasculares. E idosos e crianças também sofrem, são os que mais sofrem? Com certeza. Idosos sempre, né, além de ter esses fatores de risco para essas doenças, e crianças também sofrem muito porque ainda estão em maturação, estão no desenvolvimento do seu sistema respiratório. Bom, doutor, como você disse, as queimadas têm todo ano, né? Então, isso é uma coisa que foge um pouco do controle de toda a população. Eu queria que você falasse um pouco o que pode ser feito, tem alguma forma de prevenção ou alguma medida imediata, além de, obviamente, buscar um médico para se consultar. Perfeito. Então, tem algumas dicas que a gente dá todo ano para as pessoas, além da queimada, né, por esse tempo frio e seco que a gente tem. Então, as dicas são, se manter bem hidratado, né, quando a via aérea estiver bem hidratada, ela consegue fluidificar, né, a sujeira que se deposita nela e consegue eliminar com mais facilidade. Então, hidratação é muito, muito importante. Dicas que a gente dá, colocar a toalha molhada na janela de casa, porque aí ela vai filtrar a poluição durante a noite, tá? Muita gente pergunta de um modificador no quarto nessa época. A nossa orientação é que não deixar o modificador durante toda a noite, né, deixar umas duas horas antes de dormir, porque senão você também erra a mão e fica muito úmido, pode até gerar mofo no quarto. Então, umas duas horas antes de dormir, o modificador ajuda bastante. Lavar em abundância o nariz com soro fisiológico. O soro fisiológico é muito bom, né? Então, é muito importante lavar a via aérea com soro fisiológico. Aqueles pacientes que têm doenças crônicas, né, respiratórias ou cardiovasculares, manter os seus tratamentos adequados, porque as pessoas melhoram durante o verão, primavera, abandonam o seu tratamento, então, ter o seu tratamento em dia. E uma outra dica que eu sempre dou é vacinas, né? Então, a gente tem vacina da COVID, vacina da gripe, da influenza, vacina contra a pneumonia. Essas vacinas protegem o pulmão das pessoas contra insultos que podem acontecer. Lembrar que nessa época do ano também circulam outros vírus respiratórios. Nós ficamos em ambientes mais fechados, isso favorece a circulação. Então, se proteger contra isso é muito importante também. Perfeito, doutor. Agora, voltando aqui para falar com o Adriano. Adriano, tem alguma conscientização, uma campanha de conscientização nas salas de aula aqui da Uniara? Vocês procuram orientar os alunos a passarem o conhecimento deles a respeito desses impactos ambientais das queimadas urbanas? Sim, agradeço até pela pergunta porque ela levanta uma questão que é crucial para a nossa educação de maneira geral. Então, nós temos um problema, digamos assim, em relação à educação ambiental e como ela é implementada de maneira geral que é, normalmente, os professores, então, aquelas pessoas que são formadas em cursos de licenciatura não possuem a educação ambiental na sua grade. Então, a educação ambiental não é um tema exclusivo de biologia ou de geografia e ciências. Ela é um tema que está intimamente ligado com todas as disciplinas, justamente pelo seu componente ambiental e social. Então, aqui na Uniara, particularmente, nós temos duas disciplinas de educação ambiental que a gente aborda a educação ambiental de maneira crítica, mas uma coisa que é importante para a gente pensar, inclusive para refletir sobre esses problemas ambientais que se colocam, é justamente que nós precisamos de uma formação inicial que capacite os docentes a trabalhar em educação ambiental na escola de maneira transversal e interdisciplinar e, além disso, programas de formação continuada junto à Secretaria de Educação, por exemplo, do município. Então, com a formação desses docentes que já estão atuando. Por que eu digo isso? Porque, muitas vezes, esses problemas, como o Walter bem colocou, eles são problemas que são difíceis de se resolverem a curto prazo. Até por isso ele coloca que essa campanha é uma campanha que parece ser pontual, mas ela se coloca ao longo do tempo. Então, é importante que a gente consiga compreender quais são as causas, por exemplo, por que as pessoas jogam o lixo, então destinam de maneira inadequada o resíduo sólido e optam por colocar fogo ao invés de levar para bolsões que seriam adequados para alocar esses resíduos. Será que essas pessoas têm acesso ao transporte, por exemplo, de levar um sofá, um colchão, alguma coisa para outro local? Será que essas pessoas compreendem quais são os impactos que são colocados para a sua saúde nesse momento? Então, e quais os bairros em que esses incêndios acontecem mais? Se a gente for analisar, todas essas questões passam por algo que é ambiental, mas também social, e está muito ligado à desigualdade social. Então, nós precisamos trabalhar de maneira efetiva com uma formação adequada de docentes para nós refletirmos nas escolas e em outros ambientes não formais também em busca de uma educação que seja transformadora nesse sentido. Perfeito, Adriano. Walter, essas atitudes, até por acidente, eu queria que você especificasse se há alguma diferença, porque há multas para essas queimadas, e quem são responsabilizados no caso de denúncia a respeito disso? Excelente pergunta. Nós temos a Lei 816 de 2011, a Lei Municipal, que ela define o dono do terreno como responsável por pagar a multa. Então, se o dono do terreno deixar o terreno com condições de pegar fogo e alguma pessoa passar e atear fogo no terreno, é muito difícil se dar o flagrante e pegar essa pessoa no flagrante. Então, quem vai pagar a multa? É o dono do terreno. Por isso que a gente orienta todo mundo que tiver um terreno deixar esse terreno gradeado, limpo, sem entulho, sem material inservível, sem nada que possa servir para se colocar fogo, porque senão é o dono do terreno que paga. Essa multa pode variar de 10 a 5 mil UFMs. Se esse terreno queimar mais uma vez no mesmo ano, mais de uma vez no mesmo ano, a multa é dobrada. Então, se ele pagou 40 UFMs de uma multa, passam seus meses do mesmo ano, queima-se de novo, ele vai pagar 80. A multa é dobrada. se essa queimada ocorrer próxima à unidade de saúde, à unidade de ensino, a postos de combustíveis e a área de preservação permanente, essa multa vai ter um acréscimo no valor de 30%. E também nós temos a lei federal, que é a lei 9.605 de 1998, que penaliza a pessoa que queima. A pessoa pode se afetar à saúde humana, dos animais e a flora, ela pode pegar uma pena de seis meses a um ano de reclusão e pagar multa. E se essa queimada ainda fizer com que afete a saúde de uma população e essa população tenha que sair da sua área onde ela mora, essa pena pode variar de um a cinco anos e a pessoa também tem que pagar multa. Então nós temos essas legislações que vão punir os responsáveis pelas queimadas. Certo. E Walter, além dessa campanha, a gente tem algum canal de denúncia para a população que vê tanto chamar para socorrer o incêndio ou se viu algum autor? Sim, temos. Para a denúncia é a Polícia Militar Ambiental e a Guarda Civil. Polícia Ambiental é 3, 3, 3, 5, 7, 9, 80 e a Guarda Municipal é 1, 5, 3. Em caso de incêndio já, tiver ocorrendo fogo, tem que ligar para o corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro é responsável por apagar. E após a queimada, para mensurar o tamanho da área e identificar o proprietário do lote e ser realizado a multa já é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que é 3, 3, 3, 9, 5 mil. 3, 3, 3, 9, 5 mil. Isso. Perfeito, Walter. Para a gente encerrar, eu queria que vocês deixassem as considerações finais ou acrescentar alguma dica a respeito de prevenção e cuidados das queimadas urbanas, correspondente a cada setor. Eu queria começar com o Dr. Walter, Dr. Flávio, desculpa. O que a gente pode, além, a gente já falou das prevenções, das medidas, o que acionar os canais de acordo com os sintomas, enfim. É. só relembrando uma coisa que eu esqueci de falar, de evitar exercício intenso, principalmente no meio da manhã e no meio da tarde, porque com o tempo seco isso pode piorar a via aérea e a queimada pode piorar isso, a poluição atmosférica. Assim, além das mensagens, aquelas pessoas que piorarem seus sintomas, devem procurar o serviço de saúde, eu queria deixar uma mensagem de conscientização, tá? A pessoa, ela tem que respirar o ar, ela não tem outra opção. Então, quando uma pessoa queima, ela vai fazer com que outra pessoa respire um ar poluído. Então, é o mesmo que se obrigar um diabético a comer doce, ou se obrigar um hipertenso a comer sal, mesmo que ele não queira. A pessoa não tem outra opção, ela tem que respirar. Então, as pessoas têm que se conscientizar que quando ela põe fogo, ela pode prejudicar uma outra pessoa que pode ter um problema sério respiratório, um problema sério cardiovascular e pode até morrer disso, tá? Então, acho que vale essa conscientização de que você pode prejudicar, você vai prejudicar o outro, né? Você pode, mas você vai prejudicar o outro com a queimada. Perfeito. Adriano? Claro, tem algumas considerações. Primeiro, é valorizar o trabalho do servidor público, né? Eu tenho acompanhado o trabalho do Walter, o trabalho do Leonardo, do João, do Tiago, entre outros, e eles são servidores que eles colocam a vida para servir a população de fato. Então, isso é uma coisa que a gente tem que sempre exaltar. E outro ponto é, nós precisamos considerar a educação como algo estritamente importante, não só no município como no país. O que a gente tem visto é que normalmente o profissional da educação, ele é desvalorizado, principalmente na base, e esse é um problema muito grande, porque assim nós prejudicamos esses programas que vão fazer tão bem para a sociedade. Então, pensando do ponto de vista ambiental e social, nós precisamos valorizar esses profissionais, afinal de contas, eles vão ser os responsáveis por melhorar a médio e longo prazo toda essa situação que a gente tem vivenciado, inclusive com as queimadas. Perfeito. Walter, além da sua mensagem, eu queria que você falasse se tem algum algum site ou nas redes sociais de como a população se informar, pedir informações a respeito da campanha da Semana de Prevenção da Queimadas de Urbanas. Tem, tem sim. No site da Prefeitura tem todas as informações sobre a campanha. Queria também aqui fazer um agradecimento muito especial à Secretaria Municipal de Educação. Eles estão soltando matérias no Facebook, no Instagram, no site da Prefeitura, o Programa Inteiro Ambiente com o Pedro Junqueira. Vai ser corriqueiro as informações de como prevenir as queimadas, o que fazer quando estiver queimando. Isso, em todo o período da estiagem, com certeza, esse material educativo vai estar disponibilizado no site da Prefeitura e nas redes sociais da Prefeitura. E como mensagem, a gente diz o seguinte, a gente pode ficar sem comer alguns dias, sem beber, mas sem respirar, né? Por pouquinho tempo que a gente fica sem respirar. Então, talvez, o recurso natural mais importante que nós temos é o nosso ar, né? O oxigênio. E conscientização, né? Fazer a nossa parte. Não, de maneira alguma, queimar. Evitar fazer, agora, nas festas juninas, evitar fazer fogueira. soltar balão é crime. Jogar, se conscientizar, jogar o móvel velho, o sofá, o colchão. Procure o bolsão, é gratuito, não paga nada, pode estar utilizando. Nós temos coleta de lixo em 100% da cidade, domiciliar. Nós temos, Araraquara tem coleta seletiva em quase 100% da cidade, bolsão de entulho. Então, não há necessidade de jogar resíduos nos terrenos, porque isso acaba estimulando a prática do fogo. Então, vamos nos conscientizar, denunciar, a denúncia é fundamental, né? Nós tivemos incêndios criminosos gravíssimos no ano passado. Graças à câmera de segurança de loteamento, essas pessoas foram identificadas, foram punidas severamente, foram responsabilizadas, muito provavelmente, elas nunca mais vão queimar na vida, porque elas sentiram o peso do impacto que é ser um criminoso, praticar a queimada. Então, é isso, evitar queimar, denunciar aqueles que queimam e manter os terrenos limpos e para a gente conseguir passar esse período de estiagem de uma forma mais tranquila, menos intensa do que os outros anos. Certo, só ressaltando que o site da Prefeitura de Araraquara é o araraquara.sp.gov.br araraquara.sp.gov.br Eu queria agradecer a presença de vocês, muito obrigado. 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 Bom, eu conversei com Walter Yost, gerente de planejamento, sustentabilidade e educação ambiental de Araraquara, doutor Flávio Arbex, que é médico, pneumologista e docente do curso de medicina da Uniara, e com o Adriano Marques Gonçalves, biólogo e também docente aqui da Universidade de Araraquara, sobre a Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate à Prática de Queimadas Urbanas, que já acontece aqui em Araraquara. Universidade Aberta fica por aqui. Universidade Aberta . Universidade Aberta .